Fala, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Antes de mais nada, por favor, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo e deem like, porque isso é muito importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e para que isso chegue a mais pessoas. Hoje eu quero falar com você sobre um tema que muito me perguntam, na realidade, tá lá no Instagram, todos os dias alguém me manda isso, que é como parar de me comparar com as pessoas. Eu sei que muito provavelmente você se compara, e muito, com as pessoas à sua volta, talvez de uma forma tóxica, talvez de uma forma produtiva. Afinal de contas, vocês têm que entender uma coisa sobre psicologia e neurociências, principalmente neurociências e o cérebro de uma maneira geral. Tudo, tudo, que diz respeito ao estudo de cérebro, é uma faca de dois gumes. Se você falar de neuroplasticidade, é uma faca de dois gumes. Se você falar de dopamina, é uma faca de dois gumes. Se você falar de serotonina, é uma faca de dois gumes. Se você falar de ansiedade, é uma faca de dois gumes. Então, mecanismos de comparação com as outras pessoas não é diferente. Isso também é uma faca de dois gumes, tá? A primeira coisa que eu sugiro que você faça é identificar os mecanismos de comparação que você tem realizado. Se eles estão sendo produtivos, na realidade, ou não estão sendo produtivos, isso é importante que você entenda com quem você está se comparando e se faz sentido essa comparação. Afinal de contas, não há sentido algum em se comparar com Elon Musk, né? Você não tem possibilidade de fazer o que esse cara fez, ou pelo menos não no tamanho que ele fez. Enfim, então os seus mecanismos de comparação têm que ser relativamente ajustados à sua realidade. Perfeito? Segunda coisa, sempre que você se comparar com uma pessoa, perceba o quanto tempo aquela pessoa faz aquela coisa e o quanto tempo você faz aquilo. Porque muitas vezes você vê uma pessoa com muito sucesso, muita produtividade e muita capacidade intelectual e física e você acha que você está olhando para o presente. Mas na realidade, quando você vê uma pessoa nesse porte de produtividade, de organização, você está olhando para o passado dessa pessoa. Você está olhando para o que ela fez nos últimos 5, 8 anos, não para o agora. Então você olha para a pessoa e fala, caramba, cara, como é que ela consegue fazer tudo isso? E eu não consigo. Óbvio que você não consegue, porque você quer começar a fazer isso e você não está fazendo isso no mesmo tempo que essa pessoa está. Então seja justo com você mesmo, bicho. Não se compare com quem faz aquela coisa há 5, 8 anos. Do ponto de vista cerebral, por que nós nos comparamos com outras pessoas? O que acontece, na realidade, é que o nosso cérebro é muito bom em formar grupos. A gente tem uma... Na verdade, ele é muito bom em distinguir um nós e um eles. Então você tem mecanismos muito específicos no seu cérebro que fazem uma distinção entre o que é você e o que são as outras pessoas e o que é o seu grupo e o que são as outras pessoas. Então é muito comum que, eventualmente, você compare o seu grupo com os outros. Então, pô, eu sou da psicologia, da linha terapia cognitiva comportamental e neurocientista. Eu tenho um grupo de pessoas que são psicólogos e seguem a mesma vertente que eu e esse é um grupo de pessoas e existem os psicólogos que não seguem essa vertente. Então perceba que o meu cérebro consegue criar uma característica, uma categoria de eu, nós e eles, ok? Aí você precisa ver se você está se comparando com alguém do seu grupo ou se você está se comparando com alguém de fora do seu grupo. E esses mecanismos de comparação vão acontecer. Não é negociável. O nosso cérebro sempre vai se comparar com outras pessoas ou com outros grupos, tá? Porque a gente precisa disso e durante a nossa evolução, né? A evolução das espécies, muito provavelmente isso foi altamente funcional para o nosso desenvolvimento. Inclusive outros primatas fazem isso também. Babuínos conseguem fazer isso. Chimpanzés, chimpanzés, para vocês terem noção, são tão, cara, que eles andam em tropas, sabe? Para fazer segurança do lugar, eles conseguem criar um grupinho entre eles e andar em tropas por aí. E obviamente quando eles identificam um chimpanzé que não é do grupo, é um problema muito grande para o chimpanzé que não é do grupo. Então assim, perceba se você está se comparando com pessoas do seu grupo ou com pessoas de fora do seu grupo. Veja se essa comparação faz sentido para você. E se não fizer sentido, ajuste isso, cara. Porque você não se comparar com ninguém faz você ficar num limbo onde você acha que o que você está fazendo é certo. Mas muitas vezes aquilo que você está fazendo, muitas vezes, não é o correto. E pelo fato de você não estar se comparando ou estar se comparando muitas vezes com uma pessoa equivocada, você chega à conclusão que você está indo no caminho certo e muitas vezes você está fazendo é cagada na sua vida. Então perceba que os mecanismos de comparação, eles podem ser altamente funcional ou podem ser altamente desfuncional. Depende do seu objetivo e depende da pessoa que você for se comparar. Olhe a comparação como uma ferramenta e não necessariamente como um problema, como um estressor na sua vida. A única coisa que você precisa, e eu sei que embora pareça simples eu falar, mas isso é complexo, na verdade, de aplicar. Falando parece simples, mas a aplicabilidade é complexa. Mas é importante que você tente fazer, porque se você não tentar, não vai adiantar nada. Então olhe os mecanismos de comparação como uma ferramenta que você consegue, assim como uma chave Philips, apertar ou afrouxar um parafuso. E esses mecanismos de comparação você pode eventualmente ajustá-lo em uma determinada frequência e em uma determinada intensidade que seja muito produtivo para você. Basta você entender isso, pensar nisso e organizar isso dentro da sua cabeça. saia do automático, cara, saia do automático. Se perceba, perceba o que você está fazendo e perceba se essas comparações são ruins ou são boas dentro da sua vida. Fechou? Então pensa nisso, pensa nisso que isso provavelmente vai ser relevante para você. Um beijo e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho